Quando alguém fica a dica de operação, quando alguém perguntar para o operador que o rolo tombador para que serve é isso aqui ó, para que serve o móvel ó, uma case 8810 ó, não puxa a cana, empurra, porque teve alguém que foi lá e desabilitou e deixou a deriva aqui na frente, o que que acontece, em vez de me ajudar me atrapalha, fecha a frente da máquina e não tem nada que empurra a cana para baixo, Então fica a dica de operação pessoal, quem não achar que isso não serve para nada, pega uma cana caída de frente para a máquina que vai saber para que que serve, estou voltando aqui ó, tem que erguer a máquina todinha, entendeu, para pegar a cana por cima, porque alguém desabilitou o rolo tombador móvel, simplesmente por isso, aí ó, aí tem que fazer isso ó, aí você ergue tudo, A máquina, a máquina, a altura, agora vai cair cana lá ó, agora tem que matar a altura de corte para corrigir ó, aí você imagina o tanto de petróleo que queima fazendo isso, porque alguém vai lá e desabilita o rolo tombador, E aí